Se você já é inscrito ou você é novo por aqui, se inscreva no canal. Depois clique no botão de configurações, onde abrirá uma aba. Marque a opção para receber notificações com os nossos vídeos. Depois salve, para não perder um vídeo do Casal América. E para quem assiste pelo tablet ou celular, clique aqui nesse sininho, para não perder nenhuma notificação do nosso canal. Olá! Oi! Então, gente, começando mais um videozinho para vocês, né? Antes de a gente falar onde está indo e blá blá blá, né? Está chovendo e o lugar é aberto, né? Que legal! Eu acordei com esse bagulho na cabeça hoje. E a Abby não sabe, tá? E eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer isso. Então, você vai saber agora. Eu não sei. Eu realmente não sei. Não, não sabe. Eu pensei isso ontem à noite. O que é? Porque é uma surpresa, gente. O que é? Se esse canal bater até 31 de dezembro, 50 mil inscritos, eu e o Daniel irei raspar o meu cabelo a zero. Ok? Então, se vocês querem ver o Daniel de cabelo raspado no final do ano, ajude a gente a chegar a 50 mil. O que você acha, amor? Ah, ela gostou da ideia. É. Então, se a gente chegar até 50 mil, eu vou raspar o cabelo a zero. E o Daniel está, o Job vai mostrar o cabelo. Não, não vai. Né? Hein? Ah. O Daniel tem pedido você para mostrar o cabelo que você não vai mostrar. Isso aí é uma coisa muito pessoal. mas ela pode pintar o rosto. Pode, sei lá, você falar alguma coisa para ela fazer. Não é algo tão rude, né, gente? Por favor, né? Comer chocolate. Mas eu vou raspar a zero se chegar em 50 mil até o dia 31 de dezembro. Bom, e hoje nós estamos indo na festa da demolição. O que que é a festa da demolição? Não sei se vocês lembram que a gente foi numa vez num mini shopping que tinha uma loja que estava tudo, 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 tudo em promoção e muita promoção durante meses porque essa loja ia fechar. Qual era o nome da loja que eu esqueci? Sears. Sears. E aquele shopping todo vai ser demolido. E o que que eles fazem quando fazem demolições aqui? Fazem festas. Não, de fato. É a primeira vez? É a primeira vez. Ah, então. Que legal. Isso é algo muito estranho. Então, espero que não tenha demolido ainda o prédio para a gente filmar para vocês. Não vai... O edifício não vai ser demolido até as 7 horas. É ótimo. Show de bola. Então a gente vai conseguir gravar. Mas a festa já começou. Eu espero que não esteja muito escuro para gravar para vocês. mas vamos comer lá eu acho também. E vai ser hoje o dia da festa do Melo e São. E amanhã não sei o que a gente vai fazer. Mas é isso. Rasta o cabelo se bater 50 mil até dia 31 de dezembro. Chegamos aqui? Não. Não chegamos, não. Deixa eu só falar para vocês rapidinho. Provavelmente vai estar o som bem alto lá. Sim. Vou mostrar para vocês a gente comendo alguma coisinha. Não sei se dá para vocês ouvir ainda mas estamos ouvindo música e barulho. E o carro virando aqui também. E vamos que vamos lá. É lá embaixo. As pessoas ainda estão montando algumas coisas. Claro. Começou agora há pouco, né? Sim, tipo 20 minutos atrás e a festa vai durar até as 9 horas. Da noite. Da noite. Não é da manhã, gente. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, isso vai ser tão divertido. Oh, meu Deus. Começou. Vamos que vamos. Não é, gorda? É isso mesmo, gordinha. Então vai. Ai, minha cabeça. Dá um barulho do caramba aqui, gente. E ainda a mulher está tocando uma beleza a música do Paramore. Meu Jesus. Olha isso. É, gente. Nem todos os americanos sabem tocar tão bem e cantar tão bem. Eu acho que o brasileiro sabe dançar. olha, galera. Olha, galera. Essa aqui é a parte, né, amor? Onde vai ser o início da demolição. Eles não vão fazer uma bomba aí. Bom! Não. Que pena, né? Ia ser interessante, né? Eles deviam contratar a Miley Cyrus com a bola aí. Igual na música. Mais alto, querida, aqui. Igual na música, né? Aê, na música lá, tá ligado? E é isso. Acho que a gente vai comer algo agora. Claro. Tem que comer. Não é festa. Não pode comer mais. Tem que comer, né? Hello. Oh, that's not a good idea. No, it's not a good idea. Yeah. Explica pra eles o que tá acontecendo, amor. Então, tinha... Food trucks. Aham, isso. Quem não sabe, é... Onde você pode comer e tal. Tipo, são... São... Tipo, são caminhões de comida. Sim, só que... Ela não viu nada que ele gostou. Não, não é só isso também. Primeiro que, por exemplo, se você quer mudar a carne do burrito que tinha lá pra mim comer por outro tipo de carne, eu não podia. E eu achei muito mais caro do que você comer num fast food. Porque vem pouca comida. Ah, não é só isso pouca comida, velho. Tipo, você paga oito conto num sanduíche, sendo que não vem fritas, não vem nada junto. Sim, é isso. Então não compensa. Então a gente tá indo no Endes. E a pé? Aqui. Do lado. Aqui, você é. Do lado. Olha que mato grande, gente, aqui. Tamo no meio do nada. Caraca, moleque. E tá chovendo. Olha que legal. Só um pouquinho. O que a gente não faz por vocês, hein? Não, não. O que a gente não faz por comida? Eu acho que esse vídeo merece um like. Eu acho. Então, eu preciso um like pra... Putz aqui. Só por essa caminhada. Olha o nome, Daniel. Fica aí, ó. Tchau. Tá louco. Tamo aqui no Endes. Tudo isso aqui é um... Eu pedi um sanduíche com batata e refrigerante. Ela pediu salada, mas depois substituiu por um sanduíche, que ela acha que vai passar fome. Então, a mãe dela vai comer salada, porque ela gosta de salada. E tudo isso deu 32. Com taxa, com tudo. Então, a gente vai comer e correr pra festa, senão a gente não vai ver festa nenhuma, né? Ah, vai continuar aqui, senão pior. Não, não é. Não é. Não é. Tem no tempo. Não é ficar ali o tempo todo não, não, né? Porque é só música e destruição. Tá seio. Acabamos de comer aqui e vamos pra onde? Vamos voltar lá pra festa. E por volta de 7 horas vai ter a demolição. Agora são 5. Então a gente vai sentar um pouquinho lá, curtir um pouco de música. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês tudo de música. Vou tentar, né? Sim. A cantora estava cantando muito bem. Meu Deus. A menina estava cantando Paramore. Meu Deus. Não sei se alguém conhece aí a banda Paramore. Mas, meu Deus do céu. A virada da bateria. Até que ela estava cantando bem, mas as pessoas que estavam tocando com ela... Meu Senhor. Acho que... Até... Acho que até... As pessoas vão me criticar por isso que eu vou falar agora. Mas eu não gosto de forró. Acho que até a Joelma que fazia melhor que ela. Que banda é essa? Calypso. Calypso. Vem cá pra cá, que eu vou te não agudar. Que noite. Essa não. Essa não. Essa não. Essa não. Essa não é a luz. Essa não é a luz. Olha que cara de gorda. Tá sempre alterando as bandas, né? Sim. Ainda falta por volta de uma horinha, uma horinha e pouco, pra ali, ó. Aquela parte ali, ó. Tá vendo? Atrás da cabeça da Abel. Galera, não vai ser aquela explosão. Vai ser tipo uma mini, mini demolição. Né? Sim. E vamos tentar gravar pra vocês, porque na hora... A gente tá aqui bem próximo pra... Eu vou matar esse cara. Enfim. A gente tá bem próximo do local pra quando começar a gente ir lá e gravar. Né? Exatamente. E olha pras pessoas, não pro redor. As pessoas aqui, estão te olhando, ó. Eu não entendo. Eu que sou o gordo. E a outra aqui tá cansada. Ai, vamos lá no carro. Pegar um negócio pra me sentar. Minha bunda, minha bunda de minha gorda no chão. Então a gente tá vindo aqui. Não sei. Não sei. Selfie. Essa foi boa. Estamos vindo aqui no carro? Também hoje, self. A hora que a gente achar ele? Aham. E vamos pegar o negócio pra bunda da gorda não ficar no chão. Né, bunda da gorda? Gorda da bunda? Achei? É, acê. A chama soca. Uhul. Tá aí, gorda? Tá no cê, né? Isso? Uhul. Ê, não vai entrar a formiga no toba. Legal. Não. Gorda pra caramba, tá louco. Só uma bagunha, mamã. A gente lá já tá lotado, velho. Sim. Quando a gente chegou aqui não tinha ninguém, quase. Tinha algumas pessoas. Sim, a gente tá bem próximo lá do local. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir quando eu tava falando. Ah... E... Tá legal. Não é... Oh, meu Deus! Igual Rock'n'Rio! Mas é divertido. A moça deu pra Sazze, gente. Ela falou que é o brasileiro mais gostoso aqui de Nashville. Aí ela liberou, tá ligado? Né? Deixa eu ver se ela quer sair comigo. Não, aguarda a minha gorda. Au! 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 Vamos que vamos. Que tem alguém que aqui tá com... Com a bunda meio inchada. E aí... Precisa... Sentá-la no asfalto, né? Tá em fora. Tchau! Muito preguiçosa, né? Não, não é. Ó, galera. Daqui a pouco vai começar aí a demiluição. É muito preguiçosa, gente. Não! Não é tão preguiçosa. É assim. Então, daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Tá cheio de gente, olha. Um monte de gente já aqui. Tem vários... Eu não quero falar. Tem vários canais da televisão. Ela falou que tem vários canais de televisão. Bom... Sim, aqui. Nós vamos gravar daqui a pouco pra vocês a demiluição. Tá demorando um pouquinho, já era pra ter começado. Sim, já era pra ter começado, mas... A gente tá bem na frente aqui. Eu quero que tudo comece pra acabar e depois eu poder cantar um jocinho, né? Eu acho que é um jocinho, né? É tipo, jocinho, eu posso comer e eu tô aqui... É um jocinho. É um jocinho. É um jocinho. Ele não manda? Sim. É um jocinho. 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 Vamos lá! O que é isso? 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 Eu acho que vocês não vão acreditar em que sabor eu pego. É muito estranho, muito diferente. Levanta o pratinho para eles verem. É muito diferente. Sorvete de chocolate e pudim de chocolate. Eu peguei sorvete de morango e creme, abacaxezinho e essa coisa aqui que eu não sei do que se trata. Eu acho que é a versão chinesa de arroz doce, mas é gostoso, já provei. Ok, já provei. Parece isso, Tiago. Mas, quanto é isso hoje? Eu não sei. Então, depois. Depois? Ok, mais tarde a gente vai falar pra vocês quanto foi. Depois eu vou cortar o belo. Primeiramente eu vou falar o que eu achei. Eu achei bom, mas não melhor que o ribate. E você? Atendimento muito bom. E o total foi 34 dólares pros três, já com taxa, com tudo. Minha sogra, ela deu, acho que foi 2 ou 3 dólares de caixinha, então ficou 37. E agora a gente tá indo cortar o cabelo. Eu não vou poder gravar lá dentro. Elas não deixam gravar. Algumas deixam, mas é muito raro. Desculpa, eu não vou... A gente também tá um pouquinho atrasada aqui, daqui a pouco tem o PP, viu? Ah, o PP, viu? E é isso, gente. E aí, você tá bonito? Tá linda! Quanto foi? Ah, 7 dólares. Era 13, né? Era 13. Era 7 dólares. Como a gente ganhou um cupomzinho? Tá com isso aqui, pelo amor de Deus. Tô me sentindo muito gay. Eu já sei. Eu achei muito legal. Ah, agora sim. Olha isso, gente. Não, eu não cortei o cabelo não, encolheu. Agora é sério, a Abby sabe muito bem isso. A pior coisa que pode acontecer é eu ficar careca. Eu amo meu cabelo, eu não gosto de ficar careca. Tanto que quando elas cortam, eu fico com medo que elas cortem muito pra ficar careca. Sim. E eu gosto, eu gosto aqui. É complicado que você sempre troca de mulher pra que corte seu cabelo. Então, como a gente viu, o cupom era 13 dólares pra cortar. Sim, cortar cabelo nos Estados Unidos é muito caro. Sim, é mais que no Brasil. Eu com 10 continhos no Brasil, eu cortava meu cabelo. Não sei quanto tá aí hoje no Brasil. Aqui, se você quer cortar e lavar seu cabelo... Aí é mais caro ainda. Aí vai ser 25 dólares. No Brasil não, você pede pra lavar e já era. Não precisa pagar. Nesse ponto... Eu tô falando por mim, em Santos, onde eu ia, não pagava pra você lavar o cabelo. Deixa aí nos comentários se vocês pagam pra lavar seu cabelo. É, pra lavar. Mas aqui nos Estados Unidos, qualquer lugar que você for cortar, tem que pagar pra lavar. Sim. Então, a maioria das pessoas, quando eu corto o cabelo, não lavo o cabelo no lugar. Elas lavam em casa e depois vão cortar. Exatamente. Eu acabei esquecendo de falar o preço, eu acho. Eu não lembro. Total era 13. Sem lavar, sem nada. Mas como a gente tinha um cupom de 7 e pouco... E minha mãe deu, tipo, uma caixinha pra ela. De 2 dólares, eu acho. Sim, de 2 dólares. Ficou, acho que, 9 e pouco. 9 e 99. Tipo, 10 dólares. Tá bom? É isso, minha gente. Bora pra casa. Olha que vaca. Bom, galera, chegamos em casa. E vamos finalizando por aqui o vídeo. Infelizmente, desculpa, gente, mas eu tenho que assistir esse preview. E vai ter Undertaker. E muitas lendas hoje aqui nesse preview, pelo jeito. Principalmente Undertaker. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Muito obrigado. Dá tchau, Barclay. Dá tchau. Barclay, dá tchau. Barclay, dá tchau.